Vou da glória Rabacan da Arábia, só quem é de glória vai receber poder aqui essa noite Olha, desfaz esse trabalho nessa marcha Desfaz esse trabalho nessa marcha Desfaz esse trabalho nessa marcha Vou nessa marcha Olha, desfaz agora Olha na marcha do varão Olha na marcha do varão Olha na marcha do varão Olha na marcha Olha na marcha Olha na marcha Olha na marcha Olha, desfaz agora Olha na marcha Olha, desfaz agora Olha na marcha do varão Olha na marcha do varão Olha na marcha Na marcha Na marcha Na marcha Na marcha Olha na marcha Olha na marcha Olha na marcha Quem pode entrar na marcha do varão? Na massa do varão Na massa desse varão, meu pai Na massa desse varão Cada glória que tu dá é o demônio que cai Cada glória que tu dá, cada glória Cada glória que tu dá, a má com o barcai Cada glória, quem tem glória Cada glória que tu dá é o demônio que cai Cada glória que tu dá Cada glória, abre a boca Cada glória que tu dá é o demônio que cai Cai, cai, quebra tudo Cai, 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 cai Cai, 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 cada glória que tu dá é o demônio que cai Cai, 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 cada glória que tu dá é o demônio que cai Olha o Senhor já revelou, Aravacanda, aravacanda, fizeram foi um trabalho Contra a tua família, olha o Senhor já revelou E o negócio é forte, a espaca tá cortando O laço de morte, agora quebra o alguida Quebra, 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 quebra E quebra, 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 quebra E quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Pega na mão, pega na mão do teu irmão Pega na mão desse varão Pega na mão dessa varoa Pega na mão, pega na capa, candará Segura na mão dele e começa a marchar Segura na mão dele e começa a marchar Retira o pé do chão e começa a marchar É mistério do Senhor Jeová Aqui deste lugar Tem gente recebendo lá atrás Me deu vontade de sapatear É de sapatear É de sapatear É de sapatear É de sapatear Eu já tô vendo Olha o mistério ali Olha aqui, olha aqui Olha aqui Olha aqui Já, 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 já Olha o varão passando aí, olha o varão tocando lá atrás, meu Deus do céu E toca, chutoca agora, toca nesse vaso agora E toca, chutoca agora, toca nesse vaso agora E toca, 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 e vai tocando, toca, e toca, toca, toca E toca, e toca, e toca, e toca, e toca, e toca, toca Toca, 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 toca dela varão, e toca nele varão, e toca nele varão E toca, e toca, e toca, e toca, e toca, ora Tua cadeira lavaram Tua cadeira lavaram Tua cadeira lavaram Ai, 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 ai A vaca não sou que vira É vaca, caralho Deixa eu passar aqui teu recado Pra aquela mulher ali A vaca não sou que vira Levante a tua mão Nesta madrugada Tu não sai daqui antes O senhor dá uma pitada na tua história Olha o meu Deus Tem um renovo pra ti neste lugar Ele renova a tua força esta noite aqui Pede de saia daqui minha serva Revestida no capacete da couraça No escudo Alabacandarabia recebe agora Porque a glória da última casa Será maior, maior que a da primeira Quebra tudo meu filho Alabacandarabia recebe agora Meu Deus do céu Quebra Se dá glória ao Espírito de Deus Tem muita glória hoje aqui neste lugar Eu já tô vendo a lavareda de fogo É muita glória hoje aqui neste lugar Sinta a glória do Espírito de Deus Tem muita glória hoje aqui de Cabanarabia Eu já tô vendo a lavareda de fogo Eu já tô vendo a lavareda de fogo É muita glória aqui tem glória Aqui tem glória aqui tem fogo Aqui tem lavareda de fogo É lavareda de fogo É lavareda de fogo Aqui tem glória Aqui tem fogo Aqui tem a lavareda de fogo Aqui tem fogo Levante a mão, levante a mão, levante a mão Fecha tua mão, fecha a mão, fecha a mão, fecha a mão Fecha tua mão, reba, cantará Escute reba, cantará Oh meu Deus do céu Fecha tua mão, fecha tua mão Toda cilada essa noite aqui do adversário Está sendo quebrado aqui Escuta O meu Deus coloca agora na tua mão Toda obra, rabacandarabiná Contra o teu lar Vem agora sobre a tua mão, rebacandarabiná Olha o meu Deus coloca sobre a tua mão Aquela maldição contra a tua casa Contra a tua família Fecha tua mão Quando vou contar de um até três aqui Tu vai jogar no chão no três e vai pular e vai quebrar Olha pra piscina, se não tem gente vai cair dentro da piscina arrebatada Eu conto um aqui neste lugar Ele entra dentro do teu lar Vai começar a quebrar Vai começar a quebrar Toda obra aqui neste lugar Eu conto dois aqui neste lugar Se preparar tu vai jogar E tu vai pisar Vou na cabeça da serpente pra matar É dois e meio agora Se preparar aqui neste lugar Ai, 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 ai Ai, 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 ai. Eu corto três agora. Joga no céu agora. Pesa! E quebra, 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 e quebra. Quebra, quebra, olha lá. E quebra o Alguida. E quebra, e quebra, e quebra. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, pa, 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 pa E quebra toda obra, o que fizeram E quebra, quebra, quebra E quebra pro teu lar Tá limpe, cuda na cara do cão Tá limpe, cuda na cara do cão Tá limpe, cuda na cara do cão Deus te deu autoridade, recebe varão Tá limpe, cuda na cara do cão É na cara do cão, é na cara do cão É na cara do cão É na cara do cão É na cara do cão, meu Deus Ah, sou reken de naragai Arama, canso, cabida, arama, subina Oh, meu pai, levante a mão, levante a mão, levante a mão Balança a mão assim, balança a mão assim Isso Pra anunciar pro diabo, tu tá vivo Olha eu aqui, olha eu aqui Tentaram me matar, mas eu sobrevivi Olha eu aqui, olha eu aqui Tentaram me matar, mas eu sobrevivi Diga Olha eu aqui, olha eu aqui Tentaram me matar, olha eu aqui Olha eu aqui, olha eu aqui Diga Decretado está Decretado está A minha vitória A minha vitória A igreja Decretado está Decretado está A minha vitória Decretado está Decretado está Decretado está A nossa vitória Decretado Tá decretado, carimbado aqui nesse lugar Tá decretado, carimbado aqui nesse lugar Tá decretado, tá carimbado Vai recebendo pega P rallando pega Va recebendo pega F comm renovando pega Por recebendo pega Esse agente pega Recebendo pega Muitos de olhos te xingam pela tua aparência, Rabacan da Arábia Mas eu conheço o coração que eu te tenho, diz o Senhor E Rabacan da Arábia Olha o renovo que eu vou te entregar, Rabacan da Arábia Aqui nessa noite rebacobe, tequetupe, papá Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza E lá Rabacan da Arábia, soma da Arábia Eu vou sobrar muita gente o teu caminho Mas é pra minha glória A Rabacan da Arábia, Rabacan da Arábia Porque vem separada E lá Rabacan da Arábia Eu te escolhi no vento da tua mãe Olha o sapato que o Senhor vai dar Olha o renovo, olha o renovo aqui nesse lugar Vai renovar, renova, 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 renova Olha o renovo E se faz agora Aqui nesse lugar, meu Deus Olha, tá renovando Tá renovando Renovando Você pode aplaudir o Senhor